Bem pessoal, estou aqui de volta conforme prometido para passar a melodia do dia 25 de dezembro Salmo 97, eu tinha dito Salmo 95, mas é o 97, porque ele é bem semelhante ao Salmo 95, que é o do dia 24 Espero que vocês gostem de estar em Dó Maior Como eu havia dito, a melodia está bem semelhante à do Salmo do dia 24 Vamos lá? Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque ele fez prodígios Sua mão e o seu braço forte soltou Alcançaram-lhe a vitória Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus O Senhor fez conhecer a salvação E as nações sua justiça Recordou-lhe a salvação do nosso Deus Recordou o seu amor sempre fiel Os confins do universo Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus A salvação do nosso Deus Aclamai ao Senhor Deus Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira Alegrai-nos e ressaltai Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus Cantai ao Senhor Deus Cantai salvos ao Senhor Colechando-lhe a salvação do nosso Deus Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus Bem pessoal, desejo pra todos vocês um feliz Natal Que a luz do Salvador que está nascendo nós nos preparamos Pra recordar o nascimento de Jesus Cristão Que essa luz esteja na sua vida, na vida da sua família Que essa vontade mesmo de abraçar essa causa do Salvador Abraçar esse amor de Jesus e espalhar para o mundo o seu Evangelho Atinga o seu coração nesse Natal Que o espírito de humildade, de solidariedade, de amor e de amizade Esteja sobre você e sobre toda a sua família Um beijo e Deus abençoe Tchau, tchau